Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos, já tem até data marcada. Vasco está prestes a perder medalhão para time internacional. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas do Vasco. José Roberto Lamachia, dono da Crefisa, chegou muito próximo do valor pedido pelas 777 Partners pela Safi do Vasco da Gama, informou Rodrigo Capello no Sport TV. Os americanos pediram US$ 120 milhões e R$ 617 milhões à vista por sua porcentagem de 31% e com a condição de que o novo dono aportasse o restante previsto no contrato. O empresário brasileiro sinalizou com uma oferta de US$ 110 milhões, R$ 566 milhões de forma parcelada. Pesou muito a pressão sofrida por Leila Pereira por causa do possível conflito de interesse no Palmeiras. Lamachia resolveu recuar justificando que não ia tirar isso da mulher. Outro ponto negativo foi a insegurança jurídica, de acordo com o jornalista. E agora vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco da Gama pode estar prestes a se despedir de um de seus líderes mais importantes. O meio-campista Guelri Medel, de 36 anos, enfrenta uma fase complicada no clube. Recentemente, Medel se envolveu em uma briga com um colega de equipe, criando um clima tenso no elenco. Essa situação levou ao afastamento do jogador, deixando seu futuro no clube incerto. Com a chegada do novo técnico Álvaro Pacheco, substituindo Ramon Dias, o time ganhou um novo fôlego. No entanto, a continuidade de Medel no Vasco depende da avaliação do novo treinador e sua equipe. Enquanto isso, surgem rumores na Argentina sobre o interesse do Boca Juniors em contratar Medel após a Copa América de 2024. O jornalista Diego Yudikovsky revelou no programa em Cuidemos o Futebol em que Medel está nos planos do clube argentino, destacando sua boa relação com Juan Román Riquelme e a necessidade do Boca por um jogador versátil. Medel já jogou pelo Boca Juniors entre 2009 e 2010 e é lembrado com carinho pelos torcedores, especialmente pelos dois gols marcados contra o River Plate em março de 2010. E você torcedor, o que acha da saída de Medel? Diga aqui nos comentários, muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais!